Uau, eu sou Gislene Esquiedo e eu tenho um convite muito especial pra você. Pra você que quer começar a dar palestras e treinamentos e a melhorar a sua habilidade de falar diante de um público. E o convite é segunda-feira, dia 25 de junho. Grava aí. 25 de junho. A gente vai abrir as matrículas da próxima turma do curso online efeito ao apresentação. Então, se 2018 é o ano que você quer dar um up na sua carreira, dar palestras e treinamentos ou melhorar a sua performance diante de um público, esse é o momento. Segunda-feira, dia 25 de junho, acontecerá as matrículas do curso online Efeito Uau. E pra quem tá aí se perguntando, que curso é esse que a Gi tá falando? Inclusive, quando eu falo a Gi, eu não tô falando da pessoa, a Gislene Esquerdo, não. Eu tô falando da empresa que tá por trás disso tudo, a Uau Desenvolvimento Humano. Nós somos uma empresa, pra quem não sabe, de treinamento e desenvolvimento. E uma empresa de criação de conteúdo online. Pra pessoas que buscam se desenvolver, não só diante de um público, mas na sua vida pessoal e profissional. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós damos palestras e treinamentos por todo o Brasil. E que nós criamos e publicamos toneladas de conteúdo na internet. De conteúdos pra você se desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos. A gente faz isso através do YouTube, através do Instagram, através do blog. E além de todo esse conteúdo gratuito, a gente tem o nosso conteúdo premium, que é o curso Efeito Uau Apresentação. Esse curso é um programa completo de desenvolvimento que dura três meses, mas que você tem acesso por um ano inteiro. Um curso 100% online. São oito módulos, estruturados num método passo a passo. São mais de 60 videoaulas. Fora os bônus e as palestras exclusivas, minha e de convidados que eu trago pra você. Tudo isso pra você aprender a se expressar diante de um público e ter um efeito Uau. E tudo isso de uma maneira simples e eficiente. Simples porque qualquer pessoa pode colocar em prática, porque tá alinhada a psicologia do ser humano, ao jeito do cérebro funcionar. E eficiente porque se você aplicar todas as ferramentas e técnicas, o método que eu te ensino, você vai ter o resultado que está buscando no seu desenvolvimento. Então, se você ficou interessado em participar da próxima turma do curso Efeito Uau Apresentação, Mais uma vez, é agora, dia 25 de junho, que as matrículas estarão abertas. Ô Gi, mas o que eu tenho que fazer pra participar? Muito simples. Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer o cadastro. Esse cadastro é rápido. Você coloca o seu nome e o seu e-mail. E fazendo o cadastro, eu vou mandar um e-mail pra você. Eu vou mandar as informações completas completas sobre o curso. Cronograma, metodologia, o que você vai aprender, quanto custa, e todas as informações sobre o curso, tudinho, você vai receber nesse e-mail. E quando as matrículas forem abertas no dia 25 de junho, eu vou mandar um e-mail pra você te avisando pra que você garanta já a sua vaga. Então, se você ficou interessado em participar da próxima turma do curso Efeito Uau Apresentação, link aí na descrição, faça já o seu cadastro e aí você vai receber todas as notificações direto no seu e-mail. E será avisado no dia 25 de junho quando as vagas abrirem. Então é isso. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira, dia 25 de junho, na abertura das matrículas pra próxima turma. Até lá. Tchau.